Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos conhecer os estádios do Paulistão 2023. Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, Casa do Água Santa, com capacidade de 8.075 lugares. Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, Casa do Botafogo de Ribeirão Preto, com capacidade de 28.946 lugares. Nelquímica Arena, em São Paulo, Casa do Corinthians, com capacidade de 49.205 lugares. Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, Casa da Ferroviária, com capacidade de 20.000 lugares. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, Casa do Guarani, com capacidade de 29.130 lugares. Estádio Limeirão, em Limeira, Casa da Inter de Limeira, com capacidade de 18.000 lugares. Estádio Novelli Júnior, em Itu, Casa do Ituano, com capacidade de 18.560 lugares. Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, Casa do Mirassol, com capacidade de 15.000 lugares. Allianz Parque, em São Paulo, Casa do Palmeiras, com capacidade de 45.000 lugares. Estádio do Canindé, em São Paulo, Casa da Portuguesa, com capacidade de 21.004 lugares. Estádio Nabiabi Xedid, em Bragança Paulista, Casa do Red Bull Bragantino, com capacidade de 15.010 lugares. Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, Casa do Santo André, com capacidade de 15.000 lugares. Vila Belmiro, em Santos, Casa do Santos, com capacidade de 20.360 lugares. Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, Casa do São Bento, com capacidade de 13.772 lugares. Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, Casa do São Bernardo, com capacidade de 16.000 lugares. Estádio do Morumbi, em São Paulo, Casa do São Paulo Futebol Clube. Com capacidade de 66.795 lugares.